É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grão Eu quero mandelão e ela só no pagode Eu só falo palavrão, ela só diz oh my god Ela é burguesinha, eu sou o resto do mundo Mas toda patricinha adora um vagabundo Olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce a vinho do zinho Olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce a vinho do zinho Olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce a vinho do zinho Abre ou abre, abre o zíper, vai novinha 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 Eu quero mandelão, e ela só no pagode Eu só falo palavrão, ela só diz oh my god Ela é burguesinha, eu sou o resto do mundo Mas toda patricinha, adora um vagabundo Olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce abrindo o zip, olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce abrindo o zip, olha a foto, faz a pose, se prepara Olha o clique, faz carinha de danada E desce abrindo o zip Abre, oh abre, abre o zíper, vai novinha Abre, oh abre, abre o zíper, vai novinha E aí, Legenda Funk, original! Legenda por Sônia Ruberti